E aí galera, beleza? Aqui é o Paulão. Quero falar sobre esse grande evento dia 6 de maio agora no Jornal do Cão, realizado pela Rede Massa, pela Garage da Esperança. Um grande evento para arrecadar alimentos. Isso aí é muito importante para o nosso esporte, para a nossa cidade. Mostrar que o nosso esporte também é na área social. Eu gosto muito disso, eu trabalho muito para isso também. Quero pedir desculpas aí ao grande Jocely Tocanto e a sua família inteira. Porque ele queria que eu estivesse lutando, queria que eu estivesse presente, que a minha família estivesse presente. Mas tivemos compromissos passados, grandes compromissos passados. Ganhamos na Argentina, no Paraguai, representamos bem a seleção protagonista de MMA. E agora vou representar a seleção protagonista de MMA também. Próximo dia 20, eu encontro o ex-FC Ivan Bat, uma luta dura. Sei que é um adversário difícil aí. Então eu estou bem focado, bem preparado para enfrentar e ir lá representar a nossa cidade, a nossa seleção protagonista de MMA. E desejo ao Jocely Tocanto, a Jocely, a toda a família, toda a organização da Garage da Esperança, a Rede Massa, todo mundo que está envolvido nesse grande evento aí. Muito sucesso, estamos torcendo aí. Se Deus quiser vai dar tudo certo. E a grande verdade é que estamos torcendo para o pequeno. O pequeno vai arrebentar uma montanha. Valeu Jocely Tocanto, grande abraço da família Zerendim. E se Deus quiser vai dar tudo certo aí. Hey, caveira!